Vai começar um dos grandes cássicos do futebol brasileiro! Você na companhia do Fox Sports. Bola rolando desde a 7 graus, a temperatura vai ferver dentro de campo. Tem sido assim a rivalidade mais latente e interestadual dos últimos 12 anos no futebol brasileiro. Pode bater, abre o futebol e gol! Cortou, jogada legal! Cortou, jogada legal! Cortou, jogada legal! Está na grande área, vem bola cruzada. Bateu no campo direito. Dentro da pequena área não pode perder um gol como esse de cabeça. Cortou, jogada legal! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí